Olá, mamãe! O que é? Vem me trocar o patrinho dos dois Boa tarde, meninas Estamos aqui Indo lá pra chacra O neném aqui Nervoso comigo, não sei porquê Nós estamos indo plantar Um pezinho de tamarindo Um pezinho de abacate E umas mudinhas também De jambu Gente, aqui não parece que a gente está subindo Pro céu Nossa, mega parece Chegou lá E eu mostro pra vocês como que está o lote Nós começamos a dar uma arrumadinha nele E O Roberto está Feio que está ali pra trás amarrado Ai, ai Nós estamos Limpando, né? O povo limpou bastante aqui Está bem bonito A gente também está limpando Dando ajeitada lá no lote Porque ficou um bom tempo sem água Agora que a Copasa ligou Água pra lá Só que está faltando eu fazer o pedido Aí Chegando eu mostro mais pra vocês, tá? Bom, gente Chegamos Aqui é uma caixa Que o Júnior colocou pra encher Que que você está fazendo aí, nego? É, mamãe? É, não Que que você vai plantar aí? Pega um couro d'água Lá vem que a caixa está churra Vamos lá, meninas Pegue a água Oi A mesa derramou Olha os brinquedinhos de dar Que ele faz Aí nós temos que aguar, ó Manta gente não veio Já secou Tá vendo? Mostra pra meninas Que que é esse brinquedo seu A menina também Esse brinquedo A mesinha dele E a A cadeira A cadeira? Nossa, Júnior Começou a secar Gente, essa árvore estava linda Começou a secar As folhas As negócio aqui, ó Tá vendo? As florzinhas Tava bem rosa Tava linda E eu acho que Ó Olha o tanto de Que caiu daqui Olha, gente Aqui estava tudo sujo de mato Olha, eu capnei aqui tudo Tá até razoável agora Aqui tá tudo seco Ó Ó Esse aqui é pé de aboticaba Bem aqui, ó Tá vendo aqui, ó Pé de temperão Pé de ceriguela Esse pé aqui Eu não sei de cheio que é Aqui tem um pé de graviola Esse pézinho aqui, ó Pé de graviola Mamão Olha o meu pé de mamão, gente Acerola Aqui tem muita Pé de acerola Banana Aqui tem algumas plantinhas Que tava aí Olha também desse pé Mais pé de acerola Outro pé desse negócio aqui Lindo, né? Meu pé de planta O nego lá Não tem água Você puxou a mangueira Pra cá? Esse aí é pé de quê? Olha a planta lá Eu só Não vi com a pé Se ela pegar Vou plantar lá nos pereus E aí Não vi com o resto Olha, meninas, como vocês viram, a água é ali. Aqui, a água é lá, mas aqui tá bem molhadinho, ó. Não sei o que vai acontecer, eu acho que escapou a água. Aí essas plantas aqui já estão um pouco molhadas, mas eu vou terminar de molhar ali também, ó. Aqui. Deixa eu ver. Ai, meninas. Aí, geralmente a gente vem pra cá, a água as plantas, né? Eu tenho que trazer uma vassoura. Então, eu tenho que trazer uma vassoura pra mim poder dar uma barrida aqui, ó. Tá vendo? E trazer um isqueiro pra tocar fogo também. É, nós temos que terminar de limpar ali, ó. Tá vendo como é que tá bem sujinho? Dá um ajeitado aqui, né? A gente quer dar um ajeitado aqui. Ó, limpar. Tira essas telhas daqui. Deixar bem uma cara mesmo. Oi. Vem cá. Você lembra que a gente pegou toda a barra? Uhum. Dá aí pras meninas. É, menina. Eu também. Ele tá agripadinho, meninas. Não é, meu amor? Menina, ó o que eu tô amando. Não quero aqui, vem plantar de três, sair. E quero sair. Júnior tá enchendo ali, ó. Pra mim poder terminar de aguar as plantas. Eu acho que ele vai cavar algumas coisas por ali. O Júnior tá mexendo em algumas coisas. E quando eu vou fazer mais coisas eu mostro pra vocês, tá? Eu queria dar uma ajeitada aqui, mas não tem como. Eu preciso comprar uma vassoura própria pra poder limpar aqui, sabe? É, agora. Vou esperar aqui encher, ó. E terminar, né? E, meninas. Lá em casa eu vou fazer um vídeo explicando... Ele quebrou o cano. Quebrou o cano? Não, mas ele tá arrumando lá. Ó lá. Eita, neguei agora. Ele tirou o cano e não tá conseguindo me colocar. Acho que por conta da pressão da água, né? Eu acho. Ah, eu tava falando com vocês. Ah, conseguiu. Graças a Deus. É que lá em casa eu vou fazer um vídeo pra vocês explicando o porquê do meu sumiço, tá? Eu só não fiz ainda porque eu não tive tempo. Tem que também levar... Ó, tava levando vazeira e sujou um sujeirinho. É... Tem que levar o David também pra vacinar, porque ele já fez quatro aninhos. A gente fez o aniversário dele. E eu vou fazer um vídeo só do aniversário dele de foto, porque eu não consegui filmar, não. Tá? Foi muita correria. Muita gente me ajudou. Graças a Deus. Mas foi muita correria também ao mesmo tempo, sabe? Deus abençoou muito. Só que teve muita correria, então não deu pra me filmar. Mas tiramos muitas fotos. Eu vou fazer um vídeo só de fotinhos dele, tá? Pra ficar de recordação. Ai... Acho que eu já vou terminar de aguar aqui. Eu vou fazer um vídeo só de fotinhos dele, tá? Gente, esse aqui é um pé de pinha, olha. Coloquei uns pau assim, ó. Pra poder segurar ele, porque ele tava deitado muito pra baixo. É... Esse aqui... É uns pés de goiabinha do mato. Nossa, acho que caiu tudo já. Não tem mais. Eu ia mostrar pra vocês, mas já acabou. Aqui tem outro pézinho. Eu não sei se é de limoa, laranja. Aqui tem um pé de goiaba, só que nunca é da goiaba. Eu não sei de que é que é esses pés, gente. Outro pé de acerola. Um pé de planta. Pé de acerola de novo. Bem aqui, ó. Pésinho de jambo. E esse aqui eu não sei de que é que é também, não. Não sei. Eu achei que vai ser, né? A gente vai saber o que é que é. E, gente, aqui que é a entrada, ó. Bem aqui, ó. Tô limpando, tá vendo? Vai ficar muito bonitinho. Hum, meu irmão tá cheirando. Aqui, ó. Eles limpam. Tá bem bonitinho. Aí, pra cá, ó. É a entrada do... Do sítio da... Da tia de... Do meu marido. De Júnior. Aqui é um lote também. Uma chácara. E aqui é a entrada do nosso, ó. Tem que limpar, sabe? A gente tá limpando aos poucos, ó. E aqui, neném. Tá limpando aí, neném? Pega lá a enxada pra nós. Aqui tá bem assim, ó. Quero cortar esses pés de coisa aqui. Eles são espinho. E é muito ruim, porque aqui tem muito espinho no chão, olha. Muito espinho. Forou pra gente tudo. Entendeu? Aí eu vou dar uma... Limpada aqui agora. Boa noite, meninas. Eu tô editando aqui o vídeo. Já pra vocês. Eu coisei... Fiz ele hoje. Que a gente subiu lá na chácara. Só que... É... Eu percebi que eu não terminei. Pra vocês, tá? Então, eu vim aqui, né? Terminar o vídeo pra vocês. É... E também falar com vocês que na próxima vez, tá? Conforme a gente for mexendo lá, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Quando a gente for lá, que a gente estiver fazendo algumas coisas, eu mostro pra vocês, tá? Vocês não vão ficar só naquilo ali, não. Vou estar sempre mostrando pra vocês. Que a gente quer muito terminar de mexer lá. É... Também queria agradecer a todos que estiveram comigo até o presente momento. Um grande beijo, tá? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal. É... Deixa o seu gostei. Se inscreva aqui abaixo no canal, tá? Chama as amigas também. Compartilha com as amigas e chama elas pra poder assistir o vídeo junto com vocês, tá? Ah, tá. E lembrem que tem que ativar o sininho de notificações pra chegar o vídeo pra vocês, tá? Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.